As melhores frases de Kung Fu Panda e suas explicações profundas. Kung Fu Panda, além de ser um filme de animação divertido e emocionante, também é rico em sabedoria e ensinamentos valiosos. As frases memoráveis dos personagens nos convidam a refletir sobre a vida, o destino e o nosso potencial interior. Antes de continuarmos, queria pedir um favorzinho rapidinho. Se você curtiu esse conteúdo, dá um like aí pra fortalecer. E se você ainda não se inscreveu no canal, bora se inscrever agora mesmo pra não perder nenhum vídeo novo. Ah, e não esquece de ativar as notificações também. Assim, você recebe um aviso toda vez que postarmos um vídeo novo e não perder nada. Com o seu apoio, o canal só cresce e fica ainda melhor. Muito obrigado por estar aqui. Agora vamos lá mergulhar em algumas das melhores frases do filme e desvendar seus significados profundos. 1. O ontem é história, o amanhã é um mistério, mas hoje é uma dádiva e por isso se chama presente. Mestre Ogwai Essa frase, dita pelo sábio Mestre Ogwai, é um lembrete de que devemos aproveitar ao máximo o presente, pois é o único momento que realmente temos. O passado não pode ser mudado e o futuro é incerto, então o que realmente importa é o que fazemos hoje. Viver no presente significa estar presente no aqui e agora, com atenção plena e consciência, aproveitando cada momento ao máximo. 2. Às vezes encontramos o nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. Pô Essa frase dita por Pô, o protagonista improvável, nos ensina que a vida nem sempre segue os planos que fazemos. Às vezes, os caminhos que tomamos para evitar algo nos levam exatamente para onde não queríamos ir. Mas isso não significa que algo deu errado. Pelo contrário, pode ser que o destino tenha algo diferente e melhor planejado para nós. É importante estar aberto a novas possibilidades e seguir o fluxo da vida, mesmo quando as coisas não saem como planejado. 3. Para fazer algo especial, você só precisa acreditar que é especial. Pô Essa frase inspiradora de Pô nos lembra que o poder da crença é imenso. Quando acreditamos em nós mesmos e no nosso potencial, podemos realizar coisas incríveis. A fé em si mesmo é o primeiro passo para alcançar grandes feitos. Acredite em seus sonhos, confie em suas habilidades e nunca desista de seus objetivos. 4. A mente é como a água Quando fica agitada, não se pode ver claramente, mas se permitir que se acalme, a resposta fica clara. Mestre ou Obvai Mestre ou Obvai usa a água como metáfora para a mente humana. Quando estamos agitados por pensamentos, emoções e preocupações, fica difícil pensar com clareza e tomar decisões acertadas. Mas quando acalmamos a mente através da meditação, do mindfulness ou de outras práticas, podemos encontrar a paz interior e a clareza necessária para lidar com os desafios da vida. 5. Eu luto com o punho da fúria e da esperança Po Essa frase de batalha de Po demonstra sua força e determinação. Ele luta não apenas com seus punhos, mas também com a fúria que o impulsiona a vencer e com a esperança de um futuro melhor. A fúria pode ser uma força destrutiva, mas quando canalizada para um propósito positivo, como a luta pela justiça e pelo bem, ela pode se tornar uma ferramenta poderosa para a mudança. 6. O importante não é de onde você vem, e sim para onde você está indo. 7. Shifu Shifu, o mestre relutante de Po, nos ensina que o passado e a origem de uma pessoa não definem quem ela é ou o que ela pode alcançar. O que realmente importa é quem você decide ser e quais são seus objetivos para o futuro. Todos temos o potencial de crescer, aprender e nos tornar a melhor versão de nós mesmos, independentemente de nossas origens. 7. A Kung Fu em tudo Se você não o vê, não está olhando realmente, Tigresa. Tigresa, a guerreira habilidosa, nos convida a olhar para o mundo com outros olhos. O Kung Fu, para ela, não se limita apenas às técnicas de luta, mas está presente em todas as coisas. É uma filosofia de vida que nos ensina disciplina, foco, perseverança e respeito. Se você observar o mundo com atenção, poderá encontrar os princípios do Kung Fu em diversos aspectos da vida cotidiana. Bônus O ingrediente secreto é, não ter ingrediente secreto. Essa frase, dita no final do primeiro filme, revela que o verdadeiro segredo do sucesso não é algo externo ou mágico, mas sim a combinação de fatores como o trabalho duro, perseverança, autoconfiança e a busca constante pelo conhecimento. O ingrediente secreto está dentro de cada um de nós. As frases de Kung Fu Panda são mais do que simples palavras. São lições de vida valiosas que nos inspiram a sermos melhores, a superarmos nossos desafios e a alcançarmos nossos sonhos. Ao refletirmos sobre essas frases, podemos encontrar muita sabedoria. Espero que você tenha se divertido e aprendido algo novo. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Com o seu apoio, o canal só cresce e fica ainda melhor. Um grande abraço e até a próxima!